Olá, vem comigo acompanhar mais uma edição do TRF 1 Minuto com os destaques da primeira região da Justiça Federal. A União deve pagar indenização por danos morais à mãe e ao filho de um detento que cometeu suicídio nas dependências da Polícia Federal na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Cada um vai receber a quantia de R$ 250 mil. A decisão é da quinta turma do TRF 1. A União chegou a argumentar que a morte do detento foi culpa exclusiva dele, mas o relator do processo, o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, afirmou que o princípio constitucional da responsabilidade objetiva do Estado estabelece que o poder público deve responder por danos provocados a terceiros independente de culpa. Ainda mais nesse caso em que a família havia pedido por cinco vezes a transferência do interno para uma clínica psiquiátrica por motivo de insanidade mental e teve todos os pedidos negados. O magistrado destacou diversos documentos internacionais que destacam a necessidade de tratar os detentos com respeito e dignidade, independente das circunstâncias da prisão. E a segunda turma do TRF 1 manteve decisão que reduziu a jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais de uma mãe servidora pública que tem filha autista. No pedido, a mãe alegou que a filha que frequenta uma creche no período da manhã necessita, à tarde, de acompanhamento para atividades terapêuticas. O relator, desembargador federal Pedro Braga Filho, destacou que o artigo 98 da Lei 8.112, de 1990, possibilita essa redução. E essa edição do TRF 1 minuto fica por aqui, mas continue acompanhando a gente pelo site do Tribunal e também pelas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!